Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do sexto ano. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre teatro. Muito legal esse assunto, né gente? Eu tenho certeza que você gosta desse tipo de arte, assim como eu. Então vamos entender o que é o teatro. Eu posso dizer a vocês que teatro, ele vem lá dos tempos gregos, de antes de Cristo, e quer dizer duas coisas ao mesmo tempo. Teatro, gente, pode ser uma representação de uma história, contar uma história para as pessoas. Mas teatro também pode ser um prédio, o lugar onde as pessoas vão para assistir aquela apresentação. Então a palavra teatro tem essas duas funções. E quando você apresenta o teatro é uma forma de arte. Aliás, vamos recordar que tem quatro formas de arte, né? Quatro manifestações. O teatro, a dança, as artes visuais e a música. E o teatro é essa arte que conta a história e o espectador pode interagir, tendo sensações, gostando, aplaudindo, se divertindo com aquela história. E muitas vezes ele até se vê nas histórias contadas no teatro. E o teatro, gente, eu falei que ele remonta lá dos gregos, só que bem antes dos tempos gregos, lá na pré-história ainda, antes do começo da escrita, os historiadores, arqueólogos, antropólogos, encontraram em paredes de cavernas desenhos. E esses desenhos lembravam a representação teatral. Às vezes eles encontraram desenhos que tinham a forma do ser humano como uma cabeça, como uma carcaça de animal. Então eles pensaram, será que os povos primitivos da pré-história também faziam teatro? E eles chegaram à conclusão que sim. Claro que não como o teatro que nós conhecemos hoje, mas era uma espécie mística, é uma espécie de troca de informações com os deuses, ou um ser superior, talvez o homem da pré-história não acreditasse em deuses, nem sabia da existência, mas ele sabia que ele podia fazer alguma coisa e conseguir algo em troca, como uma colheita, a saúde, o abrigo, proteção e até mesmo a caça. Agora, como nós conhecemos hoje o teatro, sim, vem dos gregos. E a palavra teatro, gente, significa teatron, lugar onde se vê. Isso mesmo. As pessoas na época dos gregos, e isso está mais ou menos há uns mil anos antes de Cristo, eles iam, todos da cidade dos gregos, iam para esse lugar e ali assistiam o lugar onde se vê. Vê o quê? As peças teatrais, as comédias, as tragédias, as representações. E isso tudo, gente, por conta de uma crença, num deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, era o deus da uva. Na época da colheita da uva, toda a Grécia se envolvia nas festividades em homenagem a esse deus. Na cidade, tinha o templo ao deus Dionísio, e as pessoas se reuniam nesse templo e cultuavam, cantavam louvores, depois saiam em procissão até o lugar chamado Teatron, que é o lugar onde se vê. Esse lugar, né, por onde eles iam passando, eles caminhavam, era chamado de Ditirambos, essa procissão onde eles iam cantando louvores a Dionísio. Acompanhe aqui comigo nesse slide o lugar do Teatron. Ele ocupava, gente, as montanhas, e esse espaço era usado nas montanhas justamente porque na montanha tem o eco, e aí a pessoa que falava lá embaixo no palco se ouvia por toda a arquibancada. Quem sentava na última fileira, no topo da montanha, ouvia perfeitamente os atores. Então eles aproveitavam os lugares ao ar livre, nas montanhas. Eu tenho um outro slidezinho aqui mostrando também algumas ruínas, teatro de Epidauro, que data do século IV a.C., e um desenho que mostra mais ou menos como é que era esse teatro. Tinha um prédio atrás e as pessoas ficavam ao redor do palco. Gente, esse formato ao redor do palco, onde a plateia sentava, se chama anfiteatro. Ele é um teatro semicircular. O palco fica no centro, mas as pessoas não ficam totalmente ao redor. As pessoas ficam ao redor e na frente. De um outro lado tinha um prédio, onde abrigava os camarins, os atores podiam estar ali se preparando, mudando as suas roupas, sempre com máscaras, roupas longas, e a peça teatral. E depois eu quero conversar com vocês ainda sobre três elementos básicos do teatro. A gente sabe que numa peça teatral tem figurino, tem um cenário, tem a maquiagem, às vezes uso de máscaras, mas tem três elementos que são fundamentais. Sem eles não existe teatro. E esses elementos, gente, é chamado tríade do teatro. Primeira tríade é o ator. Se não tiver o ator, que é justamente aquele que vai falar a história, que vai contar a história, não tem teatro. O segundo elemento da tríade é o público, a plateia. Se eu tenho um ator, mas não tenho plateia, ele vai contar a história para quem? E o terceiro elemento é o texto, que é a própria história. Se eu tiver um texto, mas eu não tenho quem decore aqueles textos e nem conte para a plateia, eu também não tenho teatro. Então, esses três elementos são fundamentais. Anota aí no seu caderno. Tríade do teatro, ator, o texto e a plateia. Agora eu quero convidar você a olhar nesse slide alguns tipos de teatro. Eu tenho os altos. Os altos, gente, é uma peça de teatro com um caráter religioso e mistura um pouquinho o religioso e o profano. Quando a gente fala em profano, gente, nós estamos falando de coisas do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia. E nesse slide eu mostro para vocês uma imagem que é do alto da barca do inferno. Esse alto, gente, conta uma história que quando as pessoas morrem, elas chegam na porta do céu e elas vão ser julgadas. E aí as pessoas vão dizer, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? E aí tem todo um julgamento. Elas vão para o céu por quê? Porque foram boazinhas na terra? As pessoas mais, então, vão para o inferno? Ou será que tem outros aspectos que podem ser usados nesse julgamento? Então, essa peça que é chamada o alto, o alto da barca do inferno, é uma peça, sim, uma peça teatral que vai falar sobre os acontecimentos religiosos. Mas também vai ter algumas alegorias, tem personagens que representam anjos, que representam demônios. Então, é uma mistura entre as coisas que acontecem na terra e coisas religiosas. E eu tenho outros tipos de teatro também, que são o teatro de bonecos, o teatro de marionete, que são os teatros de fantoche. Esses teatros também são bem legais. Só que o palco para esse teatro é todo especial. Eu tenho uma casinha que eu faço porque a pessoa que manipula um boneco de fantoche, ele não pode aparecer. Então, ele vai aparecer só o boneco. Então, tem todo um cenário especial para esse teatro. Eu trouxe algumas imagens para você ver. Acompanhe comigo aqui nesse slide. Eu tenho o teatro que é com fios, e a pessoa vai manipular esses fios com as mãos. Eu tenho o teatro que pode ser com vara. Então, os atores têm que ficar no escuro para que só o boneco apareça. Eu tenho os dedoches, bem coloridos, bem legais. Eu tenho certeza que você já brincou de dedoche e até contou uma história. E eu trouxe um vídeo para você observar. Vamos lá? Tudo bem. Pai, o que é tempo? O que é tempo? O que é tempo? São as horas, os minutos, os segundos. O tempo está sempre passando. Pai, que pergunta! É claro! Por onde será que o tempo passa? Vai, pô! Vamos jogar! Eu não posso. Eu não posso hoje. Eu estou esperando o tempo passar. Ah, tá bom! Tá bom? Pai, pô! Aquele agora, que pelo menos que ele passar? Sim! E acredita que ele não passou? Passou sim, Pai! Passou um tempão! Você não percebeu, não? Ah, não. Eu não vi nem o tempo, nem o tempão. Quando é que estamos felizes, o tempo voa! É? Voa mesmo? O tempo voa! Como será que são as asas do tempo? Ai, aposto que são macias, tão macias que escorregam. Então, gostaram? Bem legal, né, gente? E eu desafio vocês agora a fazer um fantoche. E um fantoche de meia. Você vai precisar de uma meia, um pedaço de feltro, três botões, tesoura, linha e agulha. E eu trouxe outro vídeo explicando pra você. Tenho certeza que o seu trabalho vai ser excelente. Vamos lá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto